Você deve se lembrar da obra, do anúncio da obra da ciclovia da Fernandes Lima. Pois é, essa obra foi anunciada em janeiro de 2020, com data para ficar pronta em dezembro do ano passado. A ciclovia da Avenida Fernandes Lima continua incompleta, inacabada. É uma obra importante, aguardada há mais de 10 anos pelos ciclistas, mas parece que está em marcha lenta. Vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda, que está ao vivo exatamente de um dos pontos da ciclovia na Fernandes Lima e traz para a gente essas informações. Bia, a gente que passa, quem passa com muita frequência aí na Fernandes Lima, viu no início do ano passado, de 2021, até uma agilidade maior. Inclusive, o trecho inicial, pertinho da centenária, já foi praticamente todo concluído. Pelo menos está pronto lá. O retorno continua bloqueado, mas aquele trecho já está pronto. Mas no restante, está difícil de ver gente trabalhando por aí, né, Bia? É, a nova previsão que a Prefeitura de Maceió traz, a Seminfra traz, para a entrega deste equipamento, dessa ciclovia tão importante aqui para a cidade de Maceió, nessa que é uma das principais avenidas, a Fernandes Lima, é primeiro semestre de 2022. Então, até o mês de junho, essa ciclovia deve ficar pronta. A gente lembra que a previsão inicial era de 12 meses, né? Começou em janeiro do ano passado, como você disse, e deveria ter sido entregue toda pronta, já no mês de dezembro. Acontece que já estamos agora em fevereiro e nem metade dela ficou efetivamente pronta. Uma parte, né, menos de dois quilômetros, foi efetivamente concretada nessa ciclovia e um trecho de meio fio já foi até instalado. Vocês estão vendo que o meio fio, ele foi até colocado, mas tem que fazer a compactação desse local, por onde as bicicletas devem passar, lembrando que é uma ciclovia de mão dupla. Então, tem que concretar todo esse trecho daqui até mais ou menos o Ibama, o trecho ali onde fica o Ibama. É uma ciclovia de quatro quilômetros e meio de extensão e até agora nem metade está efetivamente pronta, concretada. Então, a gente veio até aqui esse local hoje à tarde, circulamos aqui pela Fernandes Lima para ver se tinha gente trabalhando em campo e encontramos uma equipe de mais ou menos seis trabalhadores ali nas imediações do CEPA e eles estavam justamente fazendo esse trabalho, Edson, de tirar essa terra daqui, colocar pedra, colocar muita terra por cima, fazer o caminho, né, fazer o caminho inicial para que os ciclistas possam passar. Mas o trabalho de concretagem, que é o mais importante talvez e o último, ainda está faltando muito para acontecer, viu? A gente procurou a Seminfra hoje para saber o que eles têm a dizer sobre o andamento dessa obra que realmente está a passos lentos, né? A Prefeitura informa que tem mais ou menos 17 pessoas na equipe de trabalho aqui da ciclovia da Fernandes Lima. Hoje a gente só encontrou uma equipe trabalhando perto do CEPA e era um grupo de seis trabalhadores. Vamos ouvir então o que disse o nosso entrevistado, o Alexandre Pereira, que é o diretor de obras da Seminfra. A implantação da ciclovia no canteiro central da Avenida Fernandes Lima é uma obra importantíssima para o município, tendo em vista que está diretamente relacionada à mobilidade urbana. Serão entregues cinco quilômetros de ciclovia, que hoje encontra-se com 36% de conclusão. Dois quilômetros já foram concretados e mais um quilômetro e meio já se encontra pronto para receber o concreto. Estaremos entregando a ciclovia totalmente pronta ainda nesse primeiro semestre. Pronto, o investimento previsto aqui, Edson, só para a gente lembrar o público que está em casa nessa ciclovia, é de 2 milhões e 600 mil reais. A Secretaria de Infraestrutura, que é responsável pela gestão e fiscalização desses recursos, confirma que é um investimento na ordem de 2 milhões e 600 mil reais, que agora está com prazo um pouco mais alargado de entrega. Já está em atraso e o que a gente espera é que ela fique pronta o mais rápido possível, porque aqui na Fernandes Lima a gente consegue ver muitas pessoas voltando para casa, realmente disputando espaço com os veículos aqui na avenida. Mas claro que já é uma iniciativa muito boa, muito aguardada, que já começou. A gente só está esperando agora que ela termine, que seja realmente inaugurada nesse ano. Uma parte do trabalho teve esse avanço com a colocação de meio fio, mais de 5 quilômetros, como disse aí o responsável que está à frente da Seminfra e falou pela obra, meio fio tem bastante, mas também tem muito trecho de obra parada, tem as imagens que nós fizemos à tarde que comprovam isso. Realmente que em muitos trechos a obra está parada e que as pessoas estão cobrando para a gente aqui da TV Pajussaré. Quando é que fica pronta a ciclovia da Fernandes Lima? Por isso que a gente veio no local hoje para conferir isso de perto e vamos continuar aguardando o cumprimento desse prazo. O novo prazo que agora é do primeiro semestre de 2022. Eu volto com você. Pois é, Bia, a gente recebeu o vídeo, o espaço sempre está aberto aqui, a gente sempre solicita, até mesmo entrevistar ao vivo, porque a gente consegue perguntar mais, trazer mais informações, o espaço continua aberto aqui também, porque são muitas dúvidas da população. Por exemplo, a gente viu que o projeto começou em janeiro do ano passado, a previsão era para ter sido concluída em dezembro, houve a interdição do retorno, por exemplo, da Centenário, e seria algo provisório, já dura aí mais de um ano e o retorno está lá, bloqueado inclusive, não está tendo mais obra nenhuma lá, está tendo mais obra nenhuma naquele trecho da Centenário, mas continua o retorno bloqueado. E aí você tem um pedacinho feito aí, um pedacinho feito mais na frente, em frente, por exemplo, aos supermercados, ao Ibama ali, já tem um trecho que é diferente, iam ser derrubadas as árvores, a gente não tem informação se todas foram derrubadas, as que iriam fazer, mas parece um passeio, porque assim, a ciclovia não é reta, ela tem vários desvios, inclusive você está no meio desses desvios, né, Bia? Nesse trecho que você está aí, tem uma árvore maior, talvez mais antiga, no meio do caminho, e aí há uma divisão da ciclovia, nesse trecho aí central, né? Isso, não só nesse trecho, como também em outros, o que é um desafio para o andamento da obra, mas inclusive a própria prefeitura diz que tem essa intenção de fazer a preservação de muitas árvores, né? Porque é um canteiro muito arborizado, então se eles fossem cortar todas as árvores, também causaria um outro problema, seria um outro prejuízo ambiental, uma perda muito grande, né, das árvores aqui nessa região, tão asfaltada, então as árvores dão uma quebra aqui, equilibram o calor nessa região, então faria muita falta se as árvores fossem retiradas. Então tem momentos que, de fato, a ciclovia vai ter que fazer esse contorno, ela não vem numa linha, numa mesma linha, ela precisa fazer esses contornos, o que dificulta, claro, né, o andamento da obra. O projeto prevê que a ciclofaixa tenha um fluxo duplo, com grade de segurança em alguns trechos, inclusive, sinalização horizontal e vertical, que ainda está faltando, e a continuidade nos cruzamentos, através de faixas sinalizadas. A arborização no canteiro ficará mantida, é o que diz a Prefeitura. Então, veja, além dessa concretagem acontecer ainda, mais da metade da ciclovia não está concretada, ainda tem que fazer a sinalização vertical e horizontal, colocar grades em alguns trechos, para dar mais segurança aos ciclistas, e onde não for possível fazer essa ciclovia, como a gente está vendo aqui, né, com, inclusive, esse meio fio, no cruzamento de avenidas importantes, aí vai ser só com a sinalização horizontal mesmo, pelo chão. Mas, com certeza, muitas pessoas vão fazer uso, viu, desse espaço agora mesmo, estou vendo dos dois lados aqui, ciclistas passando, usam a calçada, né, porque é um espaço mais seguro, com certeza, ao invés de estar disputando espaço, aqui na avenida, as pessoas que voltam para casa nesse horário, voltam no trabalho, preferem andar até mesmo por cima da calçada, por uma questão de segurança, com certeza estão ansiosos, para a conclusão da ciclovia, da Fernandes de Vima, Edson. Tomara que saia, tomara que saia, de fato, nesse primeiro semestre, Bia, vamos continuar acompanhando, mas, de fato, muitas pessoas acham até mesmo que a obra está abandonada, né, a prefeitura diz que tem 17 pessoas, nesse trecho, hoje à tarde, olha só, onde as pessoas vão arriscando, realmente, né, disputando espaço com moto, com carro, às vezes no acostamento, às vezes em cima da calçada, capaz, inclusive, né, de pegar algum pedestre ali, porque é disputando espaço, né, enquanto a obra, é que estava, tinha sido prometida para dezembro, não está nem com 50% feito, 36%, esse é o percentual que a própria prefeitura afirma que foi feita da ciclovia, olha só, o flagrante aí ao vivo também de muitas pessoas, voltando para casa, e, inclusive, né, não podendo utilizar a ciclovia, se tivesse sido inaugurada em dezembro, o pessoal todinho já estava na ciclovia. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo, né, é algo importante, é uma obra muito importante, nós recebemos, inclusive, um projeto, tem um vídeo do projeto, é isso? Essas aqui, as imagens, aqui vai ficar desse jeito, segundo a prefeitura, esse é o projeto da ciclovia, tá, há alguns trechos com os cruzamentos também que vão acontecer, tá, algumas divisões também, alguns pontos, precisa de fato grade, porque é muito próximo, né, da faixa, e é a faixa mais rápida, essa faixa é exatamente da esquerda, tá, tomara que fique pronto, que fique bonito como está no projeto, é algo importante para a nossa cidade, mas, como diz o slogan, tem pressa, né, a senhora tem pressa, então vamos lá, vamos torcer, alguns trechos vou manter aí, tomara que fique bem bonito como está no projeto de fato, mas que não demore mais tanto tempo, né, o projeto agora prevê que vai ficar pronto no primeiro semestre, o primeiro semestre acaba em junho, vamos continuar de olho, tá?